Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em 61 ou 62, agentes judeus, tem até filme, procura filme sobre isso que tem filme, conseguiram ir lá e conseguiram caçá-lo, prendê-lo, embarcá-lo num avião, como se ele estivesse bêbado, estava sedado, mas botaram uma roupa de comissário de bordo, aí um avião da companhia aérea israelense desceu lá e entraram com ele arrastando as pernas, ele bebeu muito ontem à noite, está bêbado, conseguiram botar dentro do avião e fugir da Argentina para Israel com esse Aikman. E aí ele foi julgado. E no dia em que ele foi julgado, chamaram vários judeus que tinham sido torturados por ele, ou tinham perdido famílias inteiras lançadas nas câmaras de gás por ordem dele. E um desses judeus, eu não me lembro o nome dele agora, quando ele entrou no tribunal e estava lá sentado num lugar, no lugar do réu, esse Aikman, ele entrou, ele olhou para aquele Aikman, ele começou a chorar e caiu prostrado no chão, tremendo todo, precisaram ir lá ajudá-lo. Aí depois que passou toda aquela coisa, alguém foi conversar com ele, entrevistá-lo, não sei se um repórter, falou o que aconteceu, você ficou com medo dele, você lembrou das coisas, ele falou não. O que aconteceu foi que quando eu vi aquele homem ali, que eu percebi que ele não era um deus, ele não era aquele monstro terrível que eu conhecia nos campos de concentração, ele não era poderoso, ele não era um gigante, ele era um homem igual a mim. Então quando eu percebi isso, eu percebi que eu também podia ter feito todas as coisas que ele fez, que eu sou capaz de fazer todo o mal que ele fez. Por isso que eu desmaiei, eu me prostrei, eu chorei, porque eu vi como eu sou mal, como eu tenho todos os elementos, eu tenho toda a energia para fazer toda aquela malignidade. Então o primeiro passo para uma pessoa se converter a Cristo não é achar que ele é dono do símbolo do arco-íris, ou que ele é melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer homossexual, ou qualquer coisa assim. Não! É preciso entender que somos todos pecadores feitos da mesma massa putrefata, que foi estragada pelo pecado. E só assim você consegue entender que precisa da graça de Deus para ser salvo. E por isso é que veio o Salvador ao mundo, veio o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz para levar os nossos pecados, para carregar sobre si o juízo de Deus contra o pecado. Então se vai haver um juízo de fogo, vai haver um dilúvio de fogo sobre este mundo, dois mil anos atrás, desceu um fogo terrível sobre o Filho de Deus. O único sem pecado, o único que podia ser sacrificado naquele holocausto ali, que foi a cruz. A cruz foi um holocausto, como eram os holocaustos do Antigo Testamento, onde se sacrificavam animais e queimavam no altar aqueles animais, como o holocausto que tipificava o holocausto que seria feito na cruz do Calvário. Então se você, independente do seu modo de vida, independente de que cor do arco-íris você é, porque me parece que inclusive a cada ano eles acrescentam uma cor para um novo tipo de promiscuidade, aos olhos de Deus, né? Independente de qual seja a sua cor, a cor que eu digo do arco-íris, né? Existe graça para você, como existiu para mim um dia, como existiu para esses irmãos que estão aqui falando também, ninguém está julgando você, ninguém está se julgando melhor que você, não! Pelo contrário, estamos todos na mesma droga de uma carne fedida, que é caída, arruinada pelo pecado, necessitados de graça, necessitados de perdão pelos nossos pecados. Porque só assim, só assim existe acesso à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus. E não rejeite mais então, é triste pensar que você está rejeitando esse perdão, sendo que existe um juízo aí, uma espada sobre a sua cabeça, que pode romper a qualquer momento. Ainda estamos no tempo da graça, ninguém quer falar que o céu é um pior, você é ruim por causa disso, somos todos farinha do mesmo saco. Mas existe a salvação, existe o perdão dos nossos pecados, graças a Cristo, que na cruz sofreu por nós. Não deixe, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Creia em Jesus, agora mesmo com o seu Salvador e seu Senhor. E receba de graça essa salvação.